E a cada vez que essa palavra é aberta, nós vamos descobrindo como essa mensagem, ela toca a nossa vida e o nosso coração. Sabe que na semana passada, quando nós escutávamos o Evangelho, ele falava de talentos que eram entregues. Talentos que foram entregues e o convite era que cada um de nós pudéssemos multiplicar aquilo que tínhamos recebido. Cada um havia recebido de acordo com a sua capacidade. E aí a palavra nos levava a fazer e a multiplicar aquilo que nós trazíamos dentro do coração. O convite era, não tenha medo, arrisque, coloque aquilo que você tem nas mãos de Deus e deixa Ele multiplicar. E quando a gente começa a fazer isso, a experiência da graça transborda todo o nosso coração. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e diga assim para ela, para de ser medrosa criatura, para de ser medrosa. E aí a gente começa a entrar na dinâmica hoje da palavra, povo santo, hoje para nós é o último domingo do ano litúrgico. Para a igreja hoje acaba o ano litúrgico, porque no próximo domingo, quando vocês vierem, tudo vai estar diferente. Nós vamos entrar no tempo do advento para esperar aquele que vem. Para nós acaba hoje, para dar início àquilo que Deus quer fazer acontecer na nossa vida. O último domingo do ano é chamado domingo do Cristo, Rei do Universo. Olhar para a imagem do Cristo, como aquele que veio para reinar, como aquele que deve reinar na minha vida, na sua vida, na nossa história. Olhe para o padre e me responda. Jesus reina na sua vida, sim ou não? Eu quero ouvir isso forte hoje. Jesus reina na sua casa, sim ou não? Jesus reina no seu trabalho, sim ou não? Mais uma vez. Jesus reina na sua vida, sim ou não? De que forma Ele reina? De que forma você deixa Ele reinar? Porque se hoje você fala com toda a convicção, padre, Ele reina. Se Deus reina, eu não tenho que ter medo de nada. Se Deus reina, eu não tenho que ter nenhuma preocupação, porque Ele é quem reina. E se Ele reina, Ele é aquele que veio ao nosso encontro, primeira leitura de hoje. Ele é o bom pastor. Ele vai atrás da ovelha que está perdida. Ele a pega, enfaixa, cura, não deixa-se perder. Ele vigia aquela que é gorda, aquela que é forte, para que ninguém possa abatê-la. E aí a gente vai percebendo que Deus não nos deixa perder e não nos quer perder. Quando eu digo que Ele reina, eu tenho que estar preparado para acolher aquilo que Deus quer. Só que a gente fala, povo santo. A gente fala, sabe, padre, Deus reina. Mas quando surge o primeiro problema, você fica brigando com Ele. Quando surge a primeira dificuldade, você fica murmurando. Quando surge aquilo que você não conseguiu resolver na hora, você não deixa Ele reinar. E aí o desespero bate, a angústia bate, a ansiedade bate. E você fica dizendo, aonde Ele está reinando? Como é fácil dizer que Ele reina, mas não no reinado, como a gente imagina. Olhar para o Cristo, o Rei do Universo, é começar a perceber aquilo que aparece na cruz. Ele é um Rei cuja coroa é de espinhos. Ele é um Rei cujo trono é uma cruz. Ele é um Rei que não tem palácios, porque o mundo é a sua casa. Ele é um Rei que não tem súditos, mas Ele tem amigos. E aí a gente começa a perceber que é um Rei que não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E aí a palavra vai nos direcionando. Olha, Ele vai voltar. E quando Ele voltar com todos os seus anjos, abre bem o ouvido. Quando Ele voltar com todos os seus anjos, Ele vai separar os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos. Dá uma olhadinha aí para o lado. O que é que está aí do seu lado? Uma ovelha ou um cabrito terrível? Padre do céu, de vez em quando é ovelha. Mas de vez em quando também é cabrito. E aí Ele vai separar? Ele está falando do juízo final. Ele vai voltar e quando voltar vai separar, não adianta. Não, padre, Deus é bom. Ele vai olhar e vai perdoar todo mundo. Ele é bom, mas Ele é justo. E Ele vai separar e não adianta. E aquele que vai entrar no reino, Ele tem que ter feito uma experiência profunda de amor. Olha o que diz São Paulo. Olha o que apresenta São Paulo para mim e para você hoje. Ele ressuscitou como primícia. Nós também ressuscitaremos. O último inimigo a ser vencido é quem? É quem? O último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. Porque Ele vence a morte. É Ele que nos resgata. É Ele que nos salva. É Ele que nos ajuda a caminhar. E aí vai dizer que Ele será tudo em mim. E eu serei tudo nele. E aí a graça, ela transparece. E aí a gente começa a perceber que o julgamento final já está acontecendo, povo santo. Nós nos condenamos ou nós nos salvamos pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir. Tem gente que já está condenado. Não porque Deus condenou, mas porque ela já se condenou. Dá mais uma olhadinha, por favor. Só olha para essa pessoa e diga assim para ela. Quando você chegar lá no céu. Fala para ela. Quando você chegar lá no céu. Na porta. Você vai entrar ou não? Padre do céu, eu quero... Querer é uma coisa. Poder entrar é outra. Olha a chave para entrar no reino dos céus. É lindo isso. Abre bem os ouvidos para entender. A sua oração, ela é importante, sim ou não? A sua conversão, ela é importante, sim ou não? Só a oração, te dá a possibilidade de entrar no céu, sim ou não? Só rezar, te leva para o céu, sim ou não? Aí ele vai dizer para nós, para entrar no céu. Além de uma vida de oração profunda. É preciso sair de si, para ir ao encontro do outro. E aí ele coloca uma experiência linda. Eu estava com fome. E vocês me deram de comer. Eu estava com sede. E vocês me deram de beber. Eu estava nu. E você me vestiu. Eu estava doente. E você foi me visitar. Eu estava na prisão. E você foi me visitar. É a dinâmica de Deus. É sair de mim para ir ao encontro do outro. E se eu não tenho essa sensibilidade, eu nunca vou entrar no reino dos céus. Vou te ajudar agora. Olha para essa pessoa e pergunta assim para ela. Qual foi a última vez que você foi visitar alguém na cadeia? Padre, eu nunca fui. Graças a Deus, não tem ninguém meu lá. Eu nunca fui. Qual foi a última vez que você visitou alguém que estava doente? Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Olha para mim, não é assistencialismo. Não é pegar uma cesta e dar. É fácil. Não é só simplesmente chegar ao final do ano. Você abrir seu guarda-roupa. Pegar aquele tanto de coisa. Agora eu vou dar para os outros. E troca tudo. Não é simplesmente isso. É uma adesão de fé. É um compromisso. Como a gente muitas vezes é pequeno, povo santo. Você vê o outro que está sofrendo. Você fala assim. Nossa, que dó. Mas você não para não. Você olha e fala assim. Nossa, que pena. Mas você passa adiante. Não é comigo. Não é lá em casa. Qual é o problema? E aí a gente começa a perder aquilo que Deus está dizendo. Se eu não sou capaz de sentir a dor do outro, eu não vou entrar no reino dos céus. E não precisa ir muito longe. Às vezes está do seu lado. Está do seu lado passando fome. Está do seu lado clamando pela atenção. Está do seu lado pedindo para que você possa perdoar. E você não perdoa. A gente não quer cuidar de ninguém. Nem da gente mesmo. E aí a gente quer entrar no reino dos céus. Sabe, padre? Eu vou, porque eu sou bom. Fui em todas as missas do padre Marcos. Então eu já estou garantido. Pode ser até uma forma de estar garantido. Mas é preciso fazer mais. É preciso sair da gente. É essa pedagogia do cuidado. Assim como o pastor cuida das ovelhas. Assim como eu tenho que me preocupar com o outro. Assim como eu tenho que sair de mim. E começar a perceber que eu não sou o centro do universo. Olha para essa pessoa e diga para ela. Você não é o centro do universo, criatura. Olha para ela e diga. Você não é o centro do universo. Olha para ela. Não existe só os seus problemas. Os outros também sofrem. E aí o que a gente faz? Quando a gente tem esse ato de solidariedade. Quando a gente vai ao encontro do outro. A vida muda. Quantas vezes nós já cantamos uma canção antiga na igreja. Entre nós está. E não o conhecemos. Entre nós está. E nós não o acolhemos. Que Jesus você quer. O Jesus que é lindo. Que é bonito. Que é maravilhoso. Ele é aquilo. Mas ele está no outro que sofre. Ele está no pobre. Ele está naquele que ninguém quer visitar. Ele está naquele que está passando fome. E a gente muitas vezes desperdiçando dentro de casa. Reclamando de barriga cheia. Já viu? Que tem gente que olha para o prato de comida e fala. E a gente diz assim. Só tem isso hoje para comer? De novo. Não faz nada diferente. A mesma coisa. Não é assim que a gente faz? Olha para essa pessoa e diga assim para ela. Cria vergonha nessa sua cara, criatura. Acorda. Para de reclamar. Porque senão você não vai entrar, não. Porque de vez em quando você é um cabrito mesmo. E você já viu que o cabrito só vive dando cabeçada? Você vira e ele corre atrás de você e dá uma cabeçada. Você passa dali e ele vai lá e dá uma cabeçada. Tem gente que vive dando cabeçada. E vive se perdendo. Porque não tem capacidade de parar e escutar aquilo que Deus está dizendo. Hoje ele vai dizer. Vai haver o julgamento sim. Não adianta você pensar. Não. Isso é coisa. Isso é fantasia. Vai ter. E quando a gente chegar lá. Vai começar a passar a vida da gente inteira. Num telão de LED. Todos os seus WhatsApp. Todas as suas conversas. Aí ele fala assim. Não foi eu não, senhor. Ele fala assim. Dá mais uma olhadinha. É verdade. Fui eu mesmo. Agora que eu estou lembrando. Ah, lembrei. Lembrei. Mas vai passar coisas lindas também. Onde ele vai dizer assim. Você foi visitar aquela pessoa que precisava. Você parou um pouco a sua vida. E foi ao encontro daquele que estava sofrendo. Você parou para escutar. Você parou só para estar com o outro. Nem foi preciso muito. Mas só o seu parar. Já te levou para a salvação eterna. E quando a gente percebe isso, povo santo. A gente é mais feliz. Quando você só fica encimismado. Olhando só para você. Você não cresce. E aí você não percebe a graça. Que só Deus pode transformar na sua vida. E é onde a gente vai entregando. Para fazer a experiência do bom pastor. O salmo de hoje dizia isso. Ele me leva a descansar. Pelos prados e campinas. Ele me leva. E quando é Deus quem leva. A gente sai fortalecido. Naquilo que é o sinal da graça. Olha para essa pessoa mais uma vez. Diga assim para ela. Hoje. Nesse domingo. Você não vai dormir à tarde. Você vai fazer uma visita. Para quem está precisando. Padre, não posso. Está no Covid. A gente não pode. Pode sim. Você vai em um monte de lugar. Que não precisava ir. Por que não pode visitar alguém? Por que não pode dar atenção para alguém? Ou então liga. Escuta o que a pessoa tem para dizer. Fala com ela. Dê hoje uma atenção especial. Faça o que Jesus está pedindo. Eu estou lá no outro. Vai lá atrás dele. Vai. Porque eu não deixo em uma ovelha perder. Eu vou pegar a ovelha. Vou cuidar dela. E vou trazê-la de volta. É o mistério de Deus. Que vai gritando em nós. É preciso saber cuidar. Pobo santo. Porque quando a gente não cuida. Vai morrer. Se o amor não é cuidado. Ele morre. Se a gente não coloca. O sinal da graça. Ele se perde. Você já ouviu falar assim. Não. Quando ama. Cura tudo. Quando ama. Quando a gente ama de verdade. Tudo vai passando. E resolve. Os atritos da vida. É capaz de destruir aquilo que é amado. Os atritos da história. É capaz de fazer morrer. Aquilo que a gente não tem coragem de cuidar. Às vezes você tem tanta certeza que é seu. Que você está perdendo. Às vezes você está tão confiante em algo. E Deus está te dizendo. Falta sair de você. E ir ao encontro do outro. Contemplar o Cristo Rei do Universo. É fazer uma experiência. De abandono nele. Olha mais uma vez para essa pessoa. E diga assim. Eu sei que você pode criatura. Você pode tudo naquele que te fortalece. Diga isso para ela. Você pode. Então está na hora. Está na hora de fazer. Está na hora de vivenciar. Porque o ano já está acabando para nós. E quando chegarmos no domingo que vem. No advento. Nós vamos dizer para ele. Tu vens. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais Senhor. Mas hoje. É preciso dizer. Eu posso tudo. Naquele que me fortalece. A cada dia. Olha para ela. Olha para ela e diga assim. Eu sei que você é um cabrito de vez em quando criatura. Eu sei que você dá umas cabeçadas na vida. Eu sei que você está dando umas cabeçadas na vida. De que lado você quer estar? Dos bons. Ou dos maus. A escolha é nossa. Ninguém é totalmente mau. Ninguém é totalmente bom. Nós somos uma luta diária dentro de nós. E quando a gente tem a capacidade de reconhecer as nossas forças. E as nossas fraquezas. A gente começa a entregar tudo. E quando eu começo a entregar tudo. Eu começo a perceber que o reino já está acontecendo aqui. Quando eu cuido das pessoas da minha casa. Quando eu gasto tempo com aqueles que edificam a minha história. Quando eu sou capaz de curar com a minha presença. Não é preciso muito povo santo. Só é preciso estar com o outro. Às vezes o outro só quer uma coisa de você. Que você esteja ali. Não é preciso mais nada. Não é preciso grandes coisas. Não é preciso manifestações extraordinárias. Às vezes uma palavra. Um sorriso. Uma ligação dizendo. Oh, eu estou aqui. Conta comigo. Estou rezando por você. O que você precisar. Eu estou aqui. E mesmo quando não precisar. Vai ao encontro. E aí a gente começa a restabelecer. Tudo aquilo que Deus quer fazer. Na nossa vida. A sua oração. Precisa encontrar hoje. Uma ação concreta. Para que Deus possa reinar. Para que Deus possa reinar. Na sua vida. Então olha para essa pessoa e diga para ela assim. Deixa ele reinar. Deixa ele reinar na sua história. Deixa ele reinar. 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 A CIDADE NO BRASIL